Um olhar jurídico sobre o exercício da medicina através de uma formação como pessoa e profissional. Vamos conferir na reportagem a história do doutor Iago Viana. São sete anos de carreira. Iago Viana é médico e advogado, um jovem talento de 29 anos. Começou cursando direito aos 17 anos e antes mesmo de terminar o curso, entrou também para a medicina. Medicina foi uma escolha que foi construída dentro do curso do direito. O direito médico me chamou muita atenção e aí eu comecei a cursar medicina com um dos objetivos, justamente, seguir a carreira dentro do direito médico. A união das duas profissões permitiu um negócio de sucesso, assessoria para médicos. Muito realizado. Eu converso com os colegas e sempre falo que é uma forma de impactar a vida das pessoas. O direito mais do lado patrimonial e a medicina efetivamente defendendo a vida. Mas eu, dentro dessa área de atuação minha do direito médico, eu vejo que defender o médico é defender a medicina, é defender a vida. Consigo impactar mais pessoas do que o próprio atendimento médico. O escritório presta vários serviços. Tem defesa médica em geral, assessoria sobre benefícios que os médicos não conhecem ou não conseguem ter acesso, consultoria sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD e muito mais. A assessoria ajuda médicos a evitar problemas. A gente tem planos de consultoria, acompanhamento. Sempre coloca a exposição dos colegas até para ajudar mesmo. A pessoa consegue ter uma tranquilidade mesmo para poder exercer a profissão. Pela internet, Iago cria conteúdos. Assim, consegue oferecer dicas gratuitas e ainda divulga o trabalho. O escritório tem unidades em Coribe, Jaborandi, no interior da Bahia e Brasília. Em breve, mais uma unidade será aberta aqui em São Paulo. Uma história de sucesso de um jovem lá de Coribe, do interior da Bahia, que está ganhando o Brasil e o melhor, fazendo o que gosta. É uma realização muito grande. Foram cinco anos de direito, seis anos de medicina, muito esforço, muita dedicação, apoio da família, amigos. Poder chegar num ponto de ver tudo dando certo, as coisas tomando um caminho positivo, é a realização de um sonho.